Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz e hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa fácil no copinho um doce muito fácil de fazer, aqui no caso feito com creme de baunilha e morango mas que pode ser feito com vários outros cremes ou frutas diferentes vou mostrar o passo a passo pra ficar perfeito, uma boa ideia pra vender ou pra fazer pra sua festa vamos lá então eu começo preparando o morango, meus morangos aqui já lavados eu já retirei também as folhas de cada um deles e eu vou começar cortando eles em cubos pode ser uma faca pequena mesmo, mas fácil de trabalhar ao invés de morangos você pode fazer essa receita com banana também frutas vermelhas ou outras frutas da sua escolha lembrando que o link pra lista de ingredientes e quantidades está abaixo aqui do vídeo na descrição agora eu passo os morangos já cortados pra uma tigela e eu vou te ensinar aqui um truque pra deixar seus morangos um pouco menos azedos e mais adocicados e macios que vai ficar perfeito pra essa receita aqui eu coloco uma colher de açúcar por cima, dou uma leve mexida eu vou fechar essa tigela aqui e eu vou levar pra geladeira deixando lá por no mínimo 30 minutos enquanto eu deixo os morangos na geladeira eu preparo os outros ingredientes da receita e depois eu vou te mostrar o resultado dessa etapa aqui além dos morangos eu também preciso aqui de um biscoito ou bolacha dependendo de onde você morar eu gosto muito do sabor da bolacha champanhe mas você pode usar qualquer uma de sua preferência, pode ser biscoito maria por exemplo entre outros da sua escolha eu vou colocar essas bolachas dentro de um saco e com martelo ou qualquer outro utensílio aí de cozinha eu vou quebrar essa bolacha em pedacinhos a ideia é ter uma camada de bolacha picada em cada um dos copinhos você pode usar um processador também mas pra não fazer muita sujeira aqui eu preferi esse método mesmo e se você tá gostando do vídeo e gosta aqui do canal não esquece de curtir o vídeo, de dar aquele joinha isso ajuda muito a gente pra divulgação do vídeo e do canal e aqui tá o resultado da bolacha picada eu vou reservar, então vamos agora pro creme da sobremesa numa panela média ou pequena eu vou colocar 4 gemas de ovos eu vou acrescentar o açúcar uma pitada de sal e eu também vou colocar o trigo aqui eu preciso de 2 xícaras de leite mas ao invés de colocar tudo de uma vez eu vou colocar mais ou menos 1 quarto nesse primeiro estágio eu vou mexer com o fuê até ficar homogêneo e só então eu adiciono o restante do leite assim fica mais fácil de ter certeza que sua mistura fica homogênea eu vou levar pro fogo a panela e vou começar cozinhando em fogo médio mexendo de vez em quando este creme aqui é exatamente o mesmo creme de baunilha que a gente ensinou a fazer na nossa sobremesa fácil de banana uma receita incrível que a gente tem lá no canal eu tô deixando o link do vídeo aqui em cima se você quiser dar uma olhada e você deixa aí em fogo médio até ficar bem quente e prestando atenção pra não queimar no fundo por isso que eu vou sempre mexendo pra ir sentindo o fundo da panela quando esquentar você vai perceber que rapidamente vai começar a engrossar aqui é mais importante ainda você ficar de olho pode ajustar o fogo se achar necessário abaixando um pouco e quando começar a engrossar você vai continuar misturando por uns 3 ou 4 minutos até ficar no ponto desejado até ficar um creme mais grosso aqui chegou no ponto desejado é esse ponto aqui que eu quero um creme bem grosso então eu vou retirar do fogo eu vou adicionar uma colher de manteiga sem sal e também o extrato ou essência de baunilha se você tiver o extrato natural o resultado vai ser melhor aqui eu vou misturar mais um pouco com o fuê até a manteiga derreter totalmente o seu creme tá pronto, você pode reservar agora depois de preparar a bolacha e o creme o seu morango já ficou na geladeira por mais de 30 minutos ele vai dar uma murchada, ele vai ficar mais macio, levemente doce e olha que legal, ele soltou uma água super saborosa tipo um xarope de morango é opcional esse estágio aqui, mas eu gosto de reservar essa água e usar na receita então com uma peneira eu passo água para outra tigela e ao invés de jogar fora, como eu disse eu uso para ensopar um pouco as bolachas quando elas estiverem no copinho para render um pouquinho mais, eu adiciono um pouco de leite mexo um pouco e reservo para usar na minha montagem vamos finalmente para os copinhos aqui eu estou usando os copinhos de vidro que eu tenho aqui em casa esses copinhos aqui são de 120 ml relativamente pequenos se você quiser você pode usar copinhos de plástico que você compra em lojas de artigos de festa pode usar esses daqui, por exemplo, de papinha de neném ou até esses de geleia com tampa claro, se você for vender, o ideal é ter um copinho com tampa para a montagem eu começo colocando as migalhas de bolacha na primeira camada na base do copinho uma ideia aqui, você pode muito bem ao invés de usar bolacha usar um bolo branco, por exemplo um bolo de baunilha simples esfarelar um pouco o bolo e usar os farelos do bolo ao invés da bolacha enfim, só uma alternativa aí para você as bases estão prontas então eu coloco um pouco da mistura da água do morango com leite um pouco em cada copo com uma colherzinha mesmo agora a próxima camada é o creme eu tentei colocar com uma colher e meu copinho aqui é meio estreito ficou meio difícil então eu acabei adaptando um saco de confeiteiro para ficar mais fácil só usar um copo grande como suporte coloca algum saquinho que você tiver aí na sua cozinha coloca o creme dentro e daí é só cortar a ponta pronto, fica mais fácil assim e só lembrando aqui no canal nós temos mais de 200 receitas ensinadas dessa forma aqui se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho assim você vai ser notificado de novas receitas no futuro coloca então por cima os morangos formando mais uma camada e entre as camadas você pode ir sempre ajeitando um pouco com uma colherzinha só para sentar e ficar mais bonito e daqui para frente é só ir adicionando as camadas então mais uma camada de creme mais uma de bolacha por cima da bolacha mais um pouco do líquido do morango aí mais uma camada de creme arruma com a colher e finalmente a última camada de morango até a boca do copinho vou te lembrar também que a gente está no Instagram se fizer alguma receita nossa publica lá no Insta e marca a gente com a sua sobremesa está pronta antes de servir eu sempre gosto de colocar na geladeira antes para dar uma sentada o sabor do creme fica melhor também então é só levar aí por no mínimo uma hora na geladeira e ela está pronta para servir fica uma delícia é uma porção perfeita aí para servir na sua festa ou para vender sabor incrível o pessoal vai adorar espero que tenha gostado da receita de hoje se você gostou favorita curta o vídeo e até o próximo episódio e até o próximo episódio